E aí pessoal, beleza? Hoje aqui estamos trabalhando com a Kombi escolar, mano, é isso mesmo, vamos buscar os alunos lá na escola, que a gente vai levar eles aí pro mega super racha de som, que é a excursão da escola, é isso mesmo, já ligando aqui a Kombi já daquele jeito, então bora buscar aí os alunos, lembrando vocês que encostem pra gravar vídeo com nós, nosso link está fixado nos comentários do vídeo, beleza? Escrever aquele like, compartilhar esse sistema no nosso canal, quando a Kombi já está aqui abastecida, tudo certo, estamos então aqui chegando quase então na escola, vamos ver como é que está o pessoal lá, deve estar lá tudo dentro da escola, então a gente vai pegar eles e levar eles lá pra favela, pra super mega festa, que vocês vão ver que vai ficar bem legal, olha só, os alunos já estão ali, olha lá, olha lá os alunos já, e aí pessoal, e aí alunos, beleza? e aí vocês estão, e aí vocês estão preparados aí pra grava festa? vamos aí, vambora a aula de matemática me dá mais uma coisa de Deus formafilha aí, formafilha aí, formafilha aí ixi, tirou zero cara, ixi pessoal, vou abrir aqui a Kombi aqui calma aí, vou abrir a Kombi aqui, vocês podem entrar, beleza pessoal, formafilha aí, formafilha, vou entrando, vou entrando pessoal, vou entrando e aí pessoal, come todo mundo aí, velho E aí, vocês estão apertando aí, pessoal? Olha só, todo mundo aí, estão preparados, né? Vou colocar até blocos aqui, vamos embora. Vou fechar aqui a porta aqui do carro, beleza? Fechamos aqui, aí olha só o pessoal, olha só como é que tá a CUB, mano. Caramba, mano, todo mundo vai pra essa mega excursão. Vamos lá, chega a CUB, rebaixou, velho, olha só. Ó, vai travar a lombada, quer ver, ó? Eita, quase, velho, quase, quase, ó. Vamos lá então, pessoal. Vamos embora, ó. Tamo aqui junto com o pessoal, ó, todo mundo, ó. Caramba, chega a CUB, tá muito rebaixada, velho. Olha só, se liga, ó. Olha, olha, raço, olha. Caramba, tem que tomar cuidado pra não travar a lombada, hein? Eita, se travar, já era, velho. Ó, vamos aqui andando com o pessoal. Oi, pessoal, é lá no Morro 2, hein? A festa é lá no Morro 2. Ainda bem devagarzinho, ó. Ia, quase, que raço. Olha, mano, você tá doido. Tamo chegando, hein? Tamo chegando aqui já, ó. Na favela, vamos subir aqui agora, dando seta. Ó, beleza, mano. Olha só como é que todo mundo tá, velho. Que da hora, velho. Ó lá, vamos aqui então. Ó, já tamo aqui subindo. Já, já chegando então ali na super mega festa. Ó, segundo aí lá no galpão. Já tamo chegando. Ó, vamos dar seta aqui, ó. Beleza, ó. Tamo chegando aí. Tem uma pessoa ali já, ó. Ó, a festa deve ser ali, ó. A festa deve ser ali, ó. Deixa eu ver. A festa é ali. É ali que é aqui mesmo. É aqui mesmo, ó. Ó. Caramba, olha o tanto de paredão, velho. Calma aí, pessoal. Não saem ainda não, beleza? Não saem vocês ainda não. Olha só. Chegamos aqui na festa aqui, ó. Todo mundo aqui já. Deixa eu aqui abrir a porta pra vocês. Mas não sei agora não, pessoal. Agora não, ó. Beleza? Falar com o dono aqui da festa aqui. Tudo certo aí, ó. Chegamos, colocamos os alunos aqui, ó. Pessoal, pode saindo da Kombi. Pode saindo. Pode saindo todo mundo aí. Pode saindo. Pode saindo. Olha só os mega paredão da festa, cara. Que da hora, mano. Olha só. Tem tão lugarzinho pra Kombi aqui, ó. Olha só. E aí, pessoal. Bora então coisar aí. E toque esse super mega som que eu quero ver testar isso aí agora, beleza? Então, pessoal, curte a festa. Então, se liga só que é só som pedrada. E aí, pessoal, curte a festa. E aí, vocês viram só a mega festa aqui junto com o pessoal? Cara, eu vou pegar minha Kombi aqui, ó. Eu vou tentar tirar um racha com vocês, velho. E aí, se é que vai dar certo, cara. Nossa, velho. Vamos ver, vamos ver. Ó, eu vou deixar minha Kombi aqui. E vocês vão escutar o som da minha Kombi. E depois aí ligado tudo junto, beleza? Calma aí, pessoal. Calma aí, calma aí. Deixa eu coisar minha Kombi aqui. Beleza. Vou deixar aqui a Kombi aqui mesmo, aqui, ó. Vou aqui sair. Eu vou deixar aqui, ó. A porta aberta. E vou deixar também aqui o porta-mala. Então, pessoal. Olha só o som da minha Kombi. Então, se liga só. E aí, vocês viram só a minha Kombi, mano? Isso é que dá para esses super mega sons. É isso aí que a gente vai ver agora. Eu vou me posicionar aqui, então. Se liga só, cara. Não, acho que não. Eu vou até me afastar aqui, ó. Para vocês verem o som aí. Tudo tocando, tudo junto, beleza? Então, pessoal. Se liga só. Acho que não vai dar nem para escutar a minha. Se liga só. E aí, vocês viram só. E aí, vocês viram só, mano? Você é doer esse mega encontro aqui. Ficou muito legal com a discussão da rapaziada. E aí, pessoal. Já estou indo já, aí, mano. Você já vai também? Vocês já vão já? Nós já vai. Nós já vai. Beleza. Vamos no comboio aí, ó. Vamos no comboio aí, ó. Segue a Kombi aqui. Segue a Kombi. Segue a Kombi. Deixa o esparidão alto. Deixa o esparidão alto para ficar mais legal. Aí, ó. Boa. Ó, já vamos seguir. Ó, todo mundo saindo ali, ó. Olha só que da hora, velho. A Kombi é puxando aqui o comboio, ó. Junto com o pessoal. Vou deixar aqui... Meu carro coisado. Pessoal. Sai, ô Pietro. Sai entre dentro do carro aí que você está bugado. Pode sair. Aí, ó. Aí, ó. Sai entre dentro do carro. Aí o pessoal tudo se organizando aqui já, ó. Ó lá. Aí. Boa. Vai ser... Eita. Nossa, mano. Tu deu carro. Pessoal, sai do carro e entra de novo. Acho que algum de vocês estão bugados, eu acho. Ó, o pessoal tudo quase F250 aqui, ó. Cara, muito legal. Vamos aí, pessoal. Bora puxar o comboio. Vamos embora. Vamos lá pro Bado Zé. Bado Zé 1. Bado Zé 1. Vamos embora. Vamos embora. Olha lá, pessoal. Tudo encostando aqui, ó. Vamos indo. Vamos indo, pessoal. Vamos indo. Olha lá. Olha que da hora, velho. Vamos aqui dar uma acelerada. Ó, cara, o comboio é muito grande. Vamos virar aqui agora aqui, pessoal. Vamos embora. Olha lá, o pessoal tudo encostando. Ó, beleza. Olha só, mano. Que da hora, velho. Ó. Vamos com calma. Vamos com calma. Ó, já vamos virar aqui. E vamos deixar então o pessoal lá, então, no... No bar do Zé 1. Olha lá, o pessoal tudo encostando ali, ó. Beleza. Ó, já vamos aqui acelerando aqui, ó. Opa, e os caras estão tudo batendo. Calma aí, pessoal. Eita, os caras têm que atirar habilitação, hein. Olha só. Caramba, eu tô voando. Nossa, velho. Olha só. Aí, pessoal. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, ó. O pessoal tudo encostando aqui já, ó. Vamos encostar no bar do Zé. Para nós tomar aquele refrigerante, então. Para encerrar, então, a nossa excursão escolar. Beleza, ó. Já estamos quase chegando já, ó. Olha lá, o pessoal tudo chegando aqui, encostando, ó. Pode encostar aí, pessoal. Pode encostar aí, ó. Coloca o carro onde vocês quiserem mesmo. Eu vou deixar o meu carro aqui, ó. Minha combizinha aqui, ó. Bem do lado aqui do... Do bar aqui, ó. Olha lá, ó. Pessoal, tudo encostando com as F-20. Cara, as F-250 dos alunos é muito louco, hein. Ó, duas parecidas. Tem um azul. Outra vermelha. Uma laranja. Uma... Coromada, ó. Tem uma coromada aqui. Cadê? Tem uma verde. Eu acho que tem mais, hein. Será que tem mais? Ou será que são essas mesmas aqui, ó. Ó, o bar. Cara, o bar do Zé ficou pequeno, hein. Presta as F-250. Aí, pessoal. Eu vou pegar o refrigerante pra vocês aí. Pode sentar na mesa aí, ó. Senta na mesa vocês aí, ó. Que eu vou pegar aqui, beleza? Pra nós, então, finalizar a nossa excursão. Fechou? Olha só, cara. Checar, não dá nem pra ver nada aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. É nóis!